Rézinho 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 Motos Cartegorinha Ô rapaz, faz isso não rapaz É serviço aqui né? Não, coloca meu nome nesse nome Serviço Lava Rápido É isso Não, coloca não Oficina Mecânica de Motos Endereço Aí os bandidos passam na pista Vem cá e roubam esses dedos Não Mecânica, corre pra vida Localizada em Rua Jaime Não, não tem negócio de localizado não Igreja São Sebastião Igreja Tchau 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 Tchau